Bom dia, tudo bem? Olha aqui que nós estamos Nós estamos no município de Torres Rio Grande do Sul Vamos atravessar essa ponta Aqui atrás é Passo de Torres, que é Santa Catarina Agora atravessando a ponta aqui é Torres, tudo isso aí é Torres Balmeário aqui Da parte norte do Rio Grande do Sul E Passo de Torres, pra nós, Santa Catarina É parte sul Vamos dar um girinho aí pra nós Conhecer aqui essa região, já que estamos por aqui Os condomínios aí Bonitos aí Tá dando um resisto aí Hoje é dia 27 de outubro de 2019 8 e 10 da manhã E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui diz A mais bela praia Do litoral Gaúcho Tudo tá indicando, tá gente? Tem umas 37 mil pessoas aqui São os alemães e italianos Que vieram pra cá Faz aniversário 21 de maio Olha só a data 1878 Fica a 208 km da capital de Porto Alegre Porto Alegre é lá pra baixo Aqui foi a rota dos passagens Dos tropeiros Caminho Torres Hoje é uma praia da mais procurada do Rio Grande do Sul Na temporada chega a mais de 400 mil pessoas Para curtir o verão aí Meio milhão de pessoas Aqui nós vamos subir, ó Aqui é Benjamin Constant O nome dessa avenida aqui É Essa é a barão do barão do Rio Grande do Sul A economia aqui consiste em boas infraestruturas Para atender a essa demanda turística, né? Que é a sua fonte principal de renda O turismo Só que Pra isso tem umas coisas muito boas aqui O que que acontece? Torres se tornou um polo estadual Para eventos, festas, competições esportivas Espetáculos e outras atrações, tá vendo? Turismo é assim Agora vamos descer, ó Aqui, ó Olha a paraia ali, ó Capital brasileira do balonismo Balonismo É verdade mesmo, já vi isso, hein? Choro e bola Quero aqui Quero aqui Ainda tem lugar que passa É hoje, né? Hoje Por não ser temporada O tempo tá nublado Então tem espaço pra nós aí Mas vem na temporada aqui Eu vim aqui, gente Meu Deus Vamos fazer um giro nessa avenida aqui, então Vai ter algum evento aí, será? Será? Vocês aí devem saber Não sei que você vai lá no fim do Raimont É pra cá, né? Não sei que você vai lá no fim do Raimont Não sei que você vai lá no fim do Raimont Não sei que você vai lá no fim do Raimont Não sei que você vai lá no fim do Raimont Muito bonito isso aqui, gente Muito bonito mesmo Então, parabéns, município de Torres Era um capricho show Estão vendo aquele morro lá embaixo, no lado esquerdo Nós vamos lá agora Vou dar um jeito de ir lá Pegar aquele visual lá Aqui tem uma praça, o pessoal fica tudo aí numa boa Eu já vi essa praça lotada Vai ter alguma competição hoje, né Por isso que está tudo Trancado, velho Está o prevenente Esse cidadão tem essas casas De frente da praia Tchau 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 Que é o Moro do Farol Eu vou curtir esse aqui, depois a gente vai lá na outra As duna lá na funda Olha o visual aí, gente, tá? Olha que espetáculo Então nós vamos lá em cima Vento friozinho, tá, gente? Nublado, um dia não vai ficar bom Então vamos ficar assim Olha só o visual que bonito, gente Vamos dar um giro aí Todas as antenas estão ali, ó Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, então eu vou encerrar aqui esse vídeo, tá? Valeu!